Eu acredito que a inovação começa dentro das pessoas. No nosso país é muito difícil ser pesquisador e é muito difícil ter esses postos de trabalho. Uma ideia que a gente tem e que possa envolver um ou mais isso, não especificamente só um, a gente dialoga com as outras equipes. Inovação é fundamental para que a gente consiga colocar o produto da indústria brasileira no mesmo patamar tecnológico, no mesmo patamar de entrega de empresas globais. Essa visão do que a gente faz é importante para o país, o nosso país precisa disso. Em última instância, o mundo precisa disso. Soluções tecnológicas que contribuam com a sustentabilidade, com um mundo mais equilibrado. E aí E aí E aí